Esse aí não tem medo de jacaré, não. É, mas ele tá todo olhando pra trás pra ver se tá vindo um jacaré, ó. Não, tá não, ó. Olha aí, nada um pouquinho. E olha pra trás, ó. É, mas ele tá todo olhando pra trás, mesmo. Se ver um jacaré ali, ele vai largar tudo e meter o pé.